Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da segunda série. Claro que antes de nós iniciarmos a nossa aula, o que eu vou fazer? Dar aquele recado que eu sei que você já sabe qual é, mas não custa reforçar. Não esqueça de entrar no class, fazer a atividade obrigatória, para além de você aumentar o seu conhecimento, você também garantir a sua presença. Mas se você está assistindo as nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, tenha um pedido a fazer. Entre em contato com a sua escola, para que você veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer. Estamos na reta final do ano, é o final do terceiro trimestre, então fazer essas atividades é muito importante. E lembrando, sempre dá tempo de você correr atrás de alguma coisa, alguma atividade que você deixou passar. Então, entre em contato com a sua escola, aproveite esse finalzinho de ano, para a gente garantir o ano que vem para vocês. Dado o nosso recado, vamos aos nossos objetivos. Olha lá, nós vamos ler um texto compreensivamente. A gente vai compreender esse texto. Localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto e identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor. O locutor, pessoa que escreve, o interlocutor, aquela pessoa que vai fazer a leitura. Para a gente começar, nós vamos lembrar o que nós fizemos na aula anterior. Nós falamos do Lima Barreto, que é lá de 1881 até o ano de 1922. Foi um escritor brasileiro, o romancista da Primeira República. O Homem que Sabia Javanês é um conto que narra a história de Castelo, que expõe a seu amigo Castro como, em meio à miséria do desemprego, fingiu saber o javanês a pretexto de conseguir um emprego. Então, esse é o conto que nós vamos trabalhar nesta aula, que se chama O Homem que Sabia Javanês. Então, vamos começar. Lá estava ele. Resolvi, animosamente, propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta. Passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não ia ser, por julgar o alfabeto javanês, o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Lembrando que aprender um novo idioma não é fácil. E nós estamos falando de um idioma bem diferente, que é o javanês. Ao cabo de dois dias, recebi eu uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder. Como está o senhor? E duas ou três regras de gramática. Lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Então é interessante que quando a gente está aprendendo um novo idioma, é bem isso que a gente aprende. Então a gente começa ali aprendendo aos poucos, uma das coisas que a gente aprende sempre, se você pensar aí na sua escola, quando você está aprendendo a outra disciplina, da outra língua, você começa com perguntas e respostas. E a nossa personagem fez do mesmo jeito. Agora, qual o objetivo de Castelo estudando javanês? Por que que ele está estudando javanês? Seria a letra A para aprender um novo idioma, A letra B, conhecer novos autores. Ou a letra C, enganar o barão de Jacoecanga. Então, ali o nosso autor. Qual será que é a ideia? Por que que ele está pensando em aprender javanês? Ele tem um propósito. E esse propósito já ficou ali entendido no nosso texto. Portanto, nós sabemos que é para enganar o barão de Jacoecanga. Então, ele está estudando esse novo idioma para enganar. E de que forma será que ele vai querer enganar esse barão? A gente vai continuar fazendo a leitura. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os quatrocentos réis da viagem. É mais fácil, pode ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Nosso primeiro exercício é sobre um trecho. E o trecho diz Cheguei suadíssimo e com maternal carinho as anosas mangueiras que se perfilavam em Alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Temos aqui Qual figura de linguagem nota-se nesse trecho? Então, eu vou dar um tempo para você fazer a leitura das alternativas pensando nas figuras de linguagem. Então, busque aí no seu caderno. Eu tenho certeza que você já anotou alguma coisa sobre figura de linguagem no seu caderno. Busque aí qual figura de linguagem nós conseguimos perceber nesse trecho. Vou dar um tempo para você fazer esse exercício e eu já volto. Música 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 Então, deu tempo de você pesquisar? Será que você reconheceu a figura de linguagem aí só pela sua mente, que você não precisou pesquisar sobre isso? Vamos reler as alternativas primeiro. Letra A Letra A Metáfora Pois as mangueiras agiram como seres humanos Letra B Personificação Pois atribuiu-se às mangueiras atitudes de seres humanos E letra C Eufemismo Abrandamento de situação grave Então, nós temos ali essas três figuras de linguagem Metáfora Personificação E eufemismo O que aconteceu nesse trecho? Lembrando que Nós já vimos bastante sobre metáfora Nós já falamos sobre personificação E também já falamos sobre eufemismo Então, nós temos o que? A personificação Por que? Atribui-se às mangueiras atitudes de seres humanos Caso você tenha dúvida Sobre essa questão de personificação Olha como fica fácil, ó Persona Persona Pessoa Então, você tem ali Seres que você vai dar características de seres humanos Então, é um ser, por exemplo Que ele traz ali da natureza Ele recebe características de seres humanos Por que? Porque acolhe Recebe Olha só Quem faz esse tipo de coisa? As pessoas Então, por isso que nós temos uma personificação E na dúvida Lembre sempre da palavra Persona Só você cortar ali Você vai lembrar de persona Vai lembrar de pessoa E vai conseguir fazer essa associação Continuando Não imaginas As grandes dificuldades com que lutei Para arranjar os 400 réis Da viagem É mais fácil Pode ficar certo Aprender o javanês Fui a pé Cheguei suadíssimo E com maternal carinho As anosas mangueiras Que se perfilavam Em Alameda Diante da casa do titular Me receberam Estão vendo, então Como nós temos A nossa personificação Por que? Porque nós temos Ele chegando Ele está chegando ali E quem que está fazendo Quem que está recebendo Essa pessoa? As mangueiras Então, por isso Que nós temos A personificação Então, isso fica bem claro No texto Só pelo trecho Fica claro Que se trata De uma personificação Mas quando eu leio Mais um pouquinho Eu vou visualizar Ele chegando Então, eu vou entender Que ele está sendo Recebido Depois Mas não sei por que Me veio pensar Que nesse mal tratamento Havia mais desleixo E cansaço De viver Que mesmo Pobreza Devia haver anos Que não era pintada As paredes Descascavam E os beirais Do telhado Daquelas telhas Vidradas De outros tempos Estavam desguarnecidos Aqui e ali Como dentaduras Decadentes Ou mal cuidadas Olhei um pouco O jardim E vi a pujança Vingativa Com que a tiririca E o carrapicho Tinham expulsado Os tinhorões E as begônias Os crótons Continuavam Porém A viver Com a sua folhagem De cores Mortiças Nosso segundo exercício Diz respeito A mais um trecho Só que agora A gente vai ter que entender Os sentidos Os sentidos Que foram produzidos Olha o trecho Olhei um pouco O jardim E vi a pujança Vingativa Com que a tiririca E o carrapicho Tinham expulsado Os tinhorões E as begônias Os crótons Continuavam Porém A viver Com a sua folhagem De cores Mortiças Quais são Os sentidos Produzidos Por esses Termos Que estão Destacados Vou dar um tempo Para você reler Pensar Nessa questão Dos sentidos Produzidos Escrever no seu caderno E eu já volto O Coku Tudo Introduz O Coku Ya Eu vou trazer Ainda Dos sentidos Tchau, tchau. Então, conseguiram pensar a respeito desses sentidos produzidos pelas palavras que estão destacadas? Será que você compreendeu o trecho perfeitamente? Vamos releir o trecho novamente. E eu sempre gosto de dizer para os alunos assim, quando a gente se depara com uma questão dessa, seja ela na escola ou seja em alguma avaliação externa que você vai fazer, quando pergunta essas coisas e você não consegue compreender, leia novamente, leia de novo e de novo, leia por partes para ver se você consegue ali ir alimentando a sua mente para você conseguir chegar aos sentidos que são produzidos. Por quê? Porque a produção de sentido, ela pode mudar dependendo do contexto. Mas vamos releir. Olha lá. Trouxe como resposta para vocês, novamente, o uso da figura de linguagem personificação. Por isso que eu fiquei batendo na tecla sobre a personificação. Lembra? Persona. Empresta aos seres que não são humanos características dos seres humanos. Expulsar, continuar a viver. Olha só. Tiririca, o carrapicho, o que eles fizeram? Expulsaram. Essas plantas, elas podem expulsar alguma coisa? Não. Isso é uma característica do ser humano. Então, por isso que nós temos, novamente, o uso da figura de linguagem personificação. E para ficar bem claro para vocês, personificação, vou lembrar de persona. Persona, eu vou lembrar de pessoa. Então, algo que pessoas fariam. Continuando. Bati, custaram-me a abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala, havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores, de barbas em colar, se perfilavam em quadrados em imensas molduras douradas, com grandes leques. Pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas, daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antigamente, antiguidade e respeito. A que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China, ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança. A sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trópego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora, mesmo se não fosse ele o discípulo. Era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês, que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui, do rio? Não, sou de canas vieiras. Muito bem. Então, agora a gente chegou a um ponto em que o que nós temos? Nós temos ali nossa personagem já se apresentando como quem? Como um professor de javanês. E nós vimos lá no início do conto que ele ainda estava em processo de aprendizagem dessa língua. Então, um dos objetivos dele era o quê? Enganar o barão. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, nesse trecho que nós lemos, que vocês conseguiram perceber como ele é bem detalhado, como ele coloca os lugares. Então, você consegue perceber, visualizar esse lugar, visualizar como é aquele vaso. Você consegue imaginar essa leitura. Por quê? Porque o texto é rico em detalhes. Ele descreve com perfeição aquele lugar que ele está chegando, que ele está presenciando. Então, na leitura, isso é muito importante. Quando a gente consegue perceber, a gente faz como se nós estivéssemos vivendo aquele momento. É como se eu fosse aquele personagem e visualizasse tudo o que está acontecendo. Mas vamos continuar a nossa aula para a gente ver, afinal, que fim vai dar essa questão aí, dessa enganação que nós temos aí desse professor de javanês. Nós temos o exercício que diz a seguinte coisa. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trôpego, com lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Por que Castelo pensou em ir embora ao ver o dono da casa? E agora? Vou dar um tempo para você reler o trecho. Pensar. Olha só. Lembra que eu falei para vocês? Viver esse personagem. Tente perceber o que está acontecendo. Por que Castelo pensou em ir embora? Vou dar um tempo para você responder isso no seu caderno e eu já volto. Tentando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.